Vamos iniciar hoje com o quadro Receita Saudável. A Elaine já tá aqui do meu lado, nutricionista. Bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda mais uma vez! Obrigada! E a nossa receita de hoje, como eu já falei, é um tomate recheado? Isso! Você pensou em alguma coisa na saúde dos homens, dia dos pais e amanhã? Exatamente! O tomate é rico em licopeno. Ele é um potente antioxidante que combate radicais livres e há estudos que por causa dessa alta taxa de licopeno, ele ajuda no câncer de próstata, na prevenção do câncer de próstata. Então aí, ó, uma dica para os nossos papéis. Mulheres, vamos colocar tomate da alimentação dos homens! Lembrando que hoje o doutor Alex Saurim, urologista, que já está aqui conosco no estúdio, daqui a pouco vai falar sobre o câncer de próstata. Bom, e essa receita deve ser fácil de fazer? Facílimo! Vamos lá! E os ingredientes? Aqui a gente vai utilizar o tomate, a ricota, aí eu temperei ela com um pouco de orégano, um pouco de sal. Essa ricota não foi uma ricota preparada, uma comprada, uma ricota normal? Isso, com cada um mercado mesmo. E aqui um queijinho ralado para dar uma enfeitadinha nele. O que você colocou no tempero dessa ricota? Aqui eu coloquei orégano, coloquei um sal de ervas. Um pouquinho de sal, né? Isso! Dá para colocar um azeite, um limão? Um azeite, um limão. Pode estar incrementando com uma carne, né? Lembrando que a gente falou dos benefícios, mas essa receita é totalmente light. Totalmente! Ela tem em torno de umas 100 calorias, ao menos. Dependendo, vai depender muito do recheio, né? Um tomate recheado? Isso! Tirou todo o miolo do tomate recheio, né? Isso! A gente tira todo o miolo do tomate, que depois dá para fazer um molhinho, alguma coisa com uma carne. E a gente vai... É bonito, a gente come com os olhos, né? A gente quase não prepara essas coisas, ó. Coisas fáceis de fazer. Você tem ali em casa tomate, ricota, só temperar. Olha como ficou bonitinho! Exatamente! Fica uma delícia! E é bem prático, dá para fazer, servir de petisco, dá para servir numa refeição. Dá para incluir isso num cardápio para quem está de dieta, para perder peso, né? Exatamente! Aqui o queijo tem proteína, né? Que é ótimo para quem pratica atividade física. Daqui a pouquinho nós teremos uma aula de atividade física. Aqui tem de tudo, gente! Peijinho enralado. Peijinho enralado para dar uma enfeitadinha, mas a gente pode estar colocando um cheiro verde, um manjericão. Que eu amo! E fica uma delícia! Forno! Isso! Agora vai para o forno, uns 40 minutinhos. 40 minutos? Isso! Até derreter o queijo. Tem gente que gosta do tomate mais sequinho, né? Na verdade, o mais complicado, que não seria complicado, né? O mais demorado é essa questão do forno. Isso! Eu achei que 10, 15 minutinhos, não? 40 minutos, né? Então vamos lá! E agora, vamos provar desse tomate recheado, né? Que ficou no forno. O queijo realmente desceu, derreteu, como você havia dito, né? Isso! Só que ele vai parar aqui. Caiu! Vamos lá! Elaine, um tomatinho desse tem, em média, 100 calorias? Isso! É o que eu falei, vai depender muito do recheio, né? Mas, tipo, assim, com ricota é mais leve? Com ricota sai mais leve. Eu já fiz com frango, com a carne, né? Com a ricota vai ter em torno de uns 70 calorias. Vamos ver! Tcham, 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 tcham! Muito bom! Muito gostoso mesmo! Fácil de fazer, só demora um pouquinho no forno, né? Posso comer mais, Paula? Bom, pra semana que vem, a Elaine estará aqui conosco, né? Isso! Qual que é a receitinha? Barrinha de cereal! Barrinha de cereal! Também pra você intercalar... Isso! Os lanchinhos, né? Obrigada pela participação! Sábado que vem, eu espero por você!